A CIDADE NO BRASIL 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 Concentre-se. Olá! 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 Bem-vindos mais uma vez ao canal. Bem-vindos mais uma vez ao canal Hogwarts. Hoje estamos aqui para vos falar sobre a licorreria da manteiga, né? A CIDADE NO BRASIL 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 É um bolo de natal. É um bolo de natal. Essa parte vai escutar, cara. Essa parte do fim. Olá! E um bolo de natal. Não tem como. No terceiro raio! E um rádio! Que bem? O primeiro o álcool! A CIDADE NO BRASIL O que é o natal? O seu tio... O seu padrinho... O seu padrinho Cidio. O que é isso? São uma coisa... O que é isso? Eles são limitadas. E para isso nós temos Precisamente... Alguém partiu. Eu poderia ter... Aqui vai. O resto! Por exemplo... Eu parei que me tocaste a camada. Já vão se esquecer de subscrever. Gostei do Cricordor Era completamente apaixoa. Apaixoa! KNOBEL Estava a pequenhar a escrita... Eu não li... Eu não li... Bem! Eu não li... Por hoje é tudo. Nós... Vamos começar. Longe! Bastante fofo! Não sei para ver se não estava esquecendo nada! Não se esqueçam de comentar! E por hoje é tudo! Vejo-vos no próximo vídeo! Tchau!